Hoje vamos conversar sobre os vestidos que te deixam muito mais elegantes. Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje o nosso tema é vestidos que te deixam mais elegante, tá, gente? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre os modelos, os tecidos, os cortes, o comprimento do vestido que pode trazer mais elegância para os nossos looks e para o nosso dia a dia. Começando com alfaiataria. Os vestidos de alfaiataria são elegantes por si só, né, gente? A gente já vê um vestido de alfaiataria, a gente já vê que tem um requinte, que tem um tecido diferenciado. Então os tecidos de alfaiataria são uma ótima escolha para você que quer, né, se sentir mais elegante, que quer trazer mais sofisticação para o seu look, mais feminilidade, mais segurança. Um tubinho em alfaiataria é tudo. Deixa o seu look muito elegante, traz aí para você uma credibilidade, né, você combinando bem com os sapatos, com os acessórios, você consegue fazer um look muito mais elegante, muito mais feminino e sofisticado, tá? Então apostar nos modelos de alfaiataria é uma ótima escolha. Outra coisa que a gente deve se atentar na hora de escolher um vestido é o tecido, tá, gente? Ter um vestido com tecido bom, um tecido que tenha bom caimento, é excelente. São vestidos que custam um pouco mais caro, mas em contrapartida vale a pena você ter aí no seu guarda-roupa pelo menos uns dois vestidos mais sofisticados, um tecido mais fino, uma lã, né, um algodão, um linho, até mesmo uma viscose, a gente consegue ter aí alguns modelos de viscose muito bonitos. Então é legal você investir um pouco mais, porque é um vestido um pouco mais caro, e ter um vestido de bom caimento, de tecido bom, se você quer, claro, ter um look aí mais elegante, passar mais sofisticação no seu look. Então vale a pena investir em tecidos bons e de bom caimento. Uma dica é, se o seu vestido for feito no seu corpo, sob medida, melhor ainda, porque aí não tem erro, né, gente? Um vestido sob medida é tudo. Claro que esse vestido não pode ser muito ajustado, muito apertado, os vestidos elegantes, as mulheres elegantes, elas não costumam usar vestidos que evidenciam demais o corpo, as curvas e tudo mais. Claro que ela usa o vestido na medida, mas sem muito exagero em relação a isso, tá? Então apostar em um vestido de tecido muito bom vale super a pena. É aquele negócio, né, a gente pode ter dez vestidos de poliéster, ou dois aí de um tecido bom. Às vezes, dependendo aí da sua rotina e tudo mais, compensa você ter um vestido de tecido melhor pra você conseguir aí apostar em um look mais elegante com essa mesma cara, tá? E aí fica, né, a escolha de cada um. Aqui a gente dá as dicas, se você gosta, né, pode usar, se você não descarta, gente, sempre isso que eu quero falar pra você. A gente dá as dicas aqui. Não faz sentido pra você, não precisa aderir, tá bom? Aqui é só pra gente trocar uma ideia, saber um pouco, né, dos tecidos que são mais elegantes, dos modelos de vestidos que são mais elegantes. Hoje o nosso bate-papo é sobre isso. Falando em comprimento de vestido, com toda certeza, um dos vestidos mais elegantes que a gente tem aí é o de comprimento midi, né, gente? O midi, ele só que qualquer peça midi, ela já traz uma elegância e uma sofisticação pro look, né? Então, um vestido midi é uma aposta certeira e muito, muito sofisticada, de verdade mesmo. Você pode escolher aí um vestido midi que você vai conseguir trazer elegância pro seu look. Essa é a elegância aí que a gente sempre quer, né? Como deixar os seus looks mais elegantes? O comprimento midi não poderia ficar de fora, tá? Claro que a gente também pode usar vestido longo. O longo, ele é sofisticado, ele é feminino, então tem vários modelos que a gente consegue usar. Modelos mais fluidos, principalmente, traz uma elegância diferenciada. Modelos com gripi, com renda, com transparência, né? Aí a gente também consegue trazer mais sofisticação e elegância pro look. Então, além do comprimento ser ou midi ou longo, a gente ainda tem essas opções aí que a gente consegue trazer pros nossos looks, né? Que são os detalhes do vestido, os babados, né? Babado também é bem legal. A transparência, os recortes, tá? É claro que também existem vestidos elegantes que são mais curtos, não tem problema nenhum. Até mesmo um tubinho, dependendo do comprimento, ele pode ser um pouco mais curto, tá? Então vocês podem apostar em vestidos mais curtos também. Aí a gente consegue entender que vamos apostar no modelo mais curto? Então vamos pra cores mais neutras, cores mais sóbrias, né? Vamos para as cores que são mais sem estampa, que são mais, como que eu posso dizer, mais puras. Então a gente pode pensar no preto, a gente pode pensar no azul marinho, a gente pode pensar no branco, no caque, no nude, né? No marrom. Então aí a gente tem cores mais puras, cores mais sóbrias, cores mais neutras, né? Eu diria. Então as cores mais neutras também trazem elegância para o look. Ah, mas o colorido também não é elegante? Sim, o colorido também é elegante, não tem problema nenhum. A gente pode usar também o rosa, o vermelho, o roxo, o amarelo, não tem problema. Gente, temos uma infinidade de palistas de cores. Quando a gente for escolher um look, por exemplo, vou escolher um look mais curto, né? Eu não vou usar um comprimento midi, por exemplo. Opta por uma cor mais sóbria, porque ela vai ser mais elegante, tá? Claro que não existem regras, isso aqui só são dicas, tá, gente? Mas para que a gente consiga trazer aí mais elegância para os nossos looks, a gente vai seguindo algumas diquinhas que fazem sentido para algumas pessoas e para outras não. Mas acreditem, cores sóbrias são elegantes sempre, tá? Cores neutras, aproveitem para usar aí nos looks de vocês e nos vestidos de vocês, tá bom? E aí quando a gente fala de vestido, a gente vai para aquela parte, né, das redas, da delicadeza, da feminilidade. Claro que a gente gosta também de modelos assim. Mas quando a gente está falando de elegância, vamos optar mais pelos modelos mais retos, por exemplo. É muito legal a gente ter modelos mais retos, com cortes mais retos, porque eles trazem sofisticação para o look, tá bom? Claro que você também pode usar um look aí mais romântico, se você gostar, né? Que também consegue ser elegante, mas aí a gente vai equilibrando em outros pontos. Ah, vou usar um vestido, né, bem rodado aí, vou usar um vestido cheio de babados. Então a gente vai equilibrando aí no restante do nosso look, para não ficar aquele negócio muito romântico, né, muito menininha. E não tirar a sofisticação, não infantilizar e não tirar a sofisticação, tá? Mas a gente consegue sim trazer um look romântico aí, um vestido romântico para a elegância, tá? Então aí a gente tem algumas dicas de vestidos que nos tornam mais elegantes, tá gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas dos modelinhos de vestido. Quero saber quais vocês mais gostaram, quais faz sentido para vocês, qual vocês usariam, qual vocês não usariam. Conta tudo para mim que eu quero saber, tá bom? Você já tem algum modelo de vestido desse que eu mostrei para vocês? Você já usa mid, longo? Você já usa vestido fluido, né? Ah, e esqueci um pouquinho de falar sobre as estampas também, tá gente? É legal a gente usar cor de sobras e não apostar tanto nas estampas, porque as estampas elas tiram um pouco a sofisticação do look. Se você for escolher uma estampa, escolha aí uma estampa, né, que ela é mais sofisticada, que ela é menor, né? Que é uma estampa que não vai chamar tanta atenção, uma estampa mais clássica, eu diria, tá? Estou colocando alguns modelinhos aqui para vocês, para a gente conversar sobre estampa. Eu estava falando, finalizando o vídeo e lembrei das estampas, então eu acho legal a gente se atentar aí para estampas mais elegantes, né? Até mesmo ali uma estampa preta e branca, que fica muito bonita, umas estampas menores, que não sejam tão grandonas. Então a gente consegue trazer elegância para o look aí, mesmo usando, né, estampas para o vestido, no caso que a gente está falando de vestidos hoje. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica naquele gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque eu quero ver você, mas eu vou por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!